Música Fala galera, tá começando mais um Mundo Como Fazer Pra quem não me conhece, prazer, Fernando Lembrando que se você é novo aqui no canal, vai aqui embaixo Eu acho que por aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho Se inscreve lá, beleza? Se você já é inscrito, faz o seguinte, deixa seu joinha Começa o vídeo aí pra ajudar a gente, beleza? Bom, recado dado, e aí galera, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Então, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar você fazer um obstáculo E qual será esse obstáculo? Sabe aqueles bancos que tem em praça, aqueles bancos que o pessoal senta na praça? Então, vamos fazer um, só que não aquele grande, né? Aquele lá que o pessoal senta, aquele grandão Vamos fazer um pequenininho, um mini banco, beleza? Com o nosso fingerboard como obstáculo, beleza? Vamos ver os materiais que vamos usar, depois vamos o primeiro passo aí Vamos lá então galera, ver os materiais Bom galera, já peça o caderno, a sua caneta e já anota os materiais aí, beleza? Vamos usar uma caneta, uma régua, um alicate de corte, uma cola quente Esses palitinhos aqui que eu não lembro o nome, nem sei o nome falar a verdade desses palitinhos aqui Mas esses palitinhos aqui, pessoal, é chineses, japoneses, coreanos Eles usam pra comer yakisoba, né? Macarrão, então Você pode achar ele aonde? Mercado E eu paguei 5 reais, galera E veio aqui 50, 50 palitinhos desse aqui Beleza? Então é baratinho, não é tão caro não Bom galera, nesse primeiro passo, vamos pegar aqui nossos palitos aqui, né? De yakisoba e vamos abrir ele aqui no meio, ó Abriu, já deixei aqui um aberto aqui também Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a régua agora E vamos colocar 5 centímetros, beleza? Quisca aqui 5 centímetros Vamos pegar aqui o alicate Agora você vai pegar e vai fazer mais outro igual, o mesmo tamanho Nesse outro aqui, galera, vocês colocam 9 centímetros Nesse aqui também, ó, 9 centímetros Agora é só cortar Pronto, galera, esse aqui é a principal base do nosso banco Agora vamos começar a montar, ok? Nesse segundo passo, galera, vai pegar aqueles palitinhos de 9 centímetros, ok? Tem uns 2 de 5 e 2 de 9, beleza? E vamos começar a montar aqui em cima Como vocês podem ver, ó, já vem grudado, ok? Vocês vão fazer o seguinte, galera, ó Vamos abrir ele bem aqui, ó Deixa bem aberto Deixa mais ou menos um dedo aqui, ó Pra cá e outro dedo pra cá, ok? E vai colocar bem rente aqui em cima, ó E o seguinte Um detalhe aqui, galera, ó Tá vendo? Esse lado aqui é mais fino Esse aqui é o lado mais grosso, ó, ok? Agora no de baixo Lá de baixo aqui, você vai colocar o mais fino pra lá E o mais grosso pra cá, ok? Vai colar eles aqui, ó Aí você vai pegar a cola quente depois e vai colar aqui, beleza? Aí você vai nessa sequência Aqui tá mais fino Aí você coloca aqui a parte mais grossa do lado de cá E vai indo Bom, galera, aqui, ó Já secou já Eu colei quatro desse aqui, beleza? Coloquei um, dois, três, quatro Ok? Agora vamos fazer o seguinte Vou pegar a régua E vamos colocar aqui três centímetros, ok? Um, dois, três E pegar aqueles palitinhos de cinco centímetros que a gente cortou E colar aqui, ó Número três Eu vou colar bem aqui com a cola quente Depois de ter colado aqui, galera Dá uma reforçada Pra ele não ter perigo de soltar, beleza? Coloca bastante cola quente aqui em volta, ó Pra dar uma reforçada, beleza? Então coloca sem dó a cola quente aí Pra não ter perigo de soltar, ok? Agora é só esperar secar, galera Aí, galera, já secou Agora é só virar aqui E vamos colar aqui na parte de cima Vai ficar aqui assim Agora vamos colar aqui em cima aqui, ó Ok? Aí, galera, já secou Vocês viram que ficou bem simples, né? Bem facinho de fazer Qualquer um pode fazer aí em casa E é o seguinte Agora você pega um verniz Passa nele Pega qualquer tinta aí que você tiver também Pode passar Depois deixa secar no sol Você pode pegar uma canetinha E fazer uns nomes aqui Beleza? E tá pronto Agora vamos pra melhor parte, né? Vamos pegar nosso thingboard Vamos ver se dá pra mandar alguma manobra agora Nesse banco aqui, beleza? Vamos lá então É a melhor parte, hein? I've seen a lot of shit I shouldn't have But never forgot it, though Brothers on the corner Selling crack like it was not a though Walk inside my kitchen Baking soda all up on the floor Podies banging on the dough While ripping the 44 I was just a youngin' But this type of shit I seem a fuck Y'all see a white boy But my daddy a negro Half-breed motherfuckers With the mic and heat flow I just wanna spread love They want me to bleed slow I just wanna keep the peace And help people Give some of this money that I'm makin' to the people So if you hatin' on me Goddamn you evil And just don't understand Cause I'm flyer than Knievel Been through a lot of shit But I keep it on the deep low Never bustin' in them streets But I keep it G-Go I ain't in a fairytale I'm just me, ho Only thing I talk about Is everything that we know I heard you got a fuckin' problem Bitch, I bet I beast Ain't no need of reach I don't need a peace I just kill them with kindness Yeah, we leave them deceased And tell it like it is And now you gotta peace Show me what I When you bring it back down They think it's a game right now Yeah, but it ain't the same right now It ain't the same right now Yeah, back where I came from now I'm gonna live it up When you bring it back down They think it's a game right now But it ain't the same right now I'm gonna name right now Back where I came from Bom, galera, chegou ao fim do vídeo aí Espero que você tenha gostado do vídeo Você viu que é bem simples Bem fácil de fazer nosso banco aí Simplizão, fácil de fazer Qualquer um pode estar fazendo aí em casa Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, compartilha com seu colega Se inscreve aqui embaixo Botou-se em um vermelho Se você é novo aqui no canal Deixa esse joinha aí Que é muito importante pro canal Ajuda muito, ok? E vou deixar aqui, ó, galera O vídeo anterior Dá uma olhada nesse vídeo aqui Vou deixar um vídeo aqui também Depois que você ver esse Vem nesse aqui Dá uma olhada lá Beleza, galera? Então até a próxima Fui Falou!